Ela é troback, se sabe a letra já chega cantando Ela é troback, se não sabe a letra então chega dançando Ela é troback, se não quer dançar então chega pulando Ela é troback, é só chegar Ela é troback, concordo com o Nietzsche A vida sem música seria um erro Um acorde e um beat A rima sem música seria um texto Tem que ser única, orgânica, mecânica Acústica, harmonica, sinfônica Não importa, é música Mistura no sol, pica-pica-rom Acompanhando a batalha por completo É isso mesmo, foi mal, desculpa Raciocínio, raciocínio isso aí Desculpa, tô da hora agora, mano É, por exemplo, tô aqui em posse, uma cima É isso mesmo, daqui tá aí o primeiro finalista O primeiro finalista É isso mesmo, quem vai aí, quem está no índice Gabflon e Kalil começam, certo? DJ, eu quero boom-bap, pai Eu quero boom-bap Chega de trap É isso mesmo É isso mesmo Essa bosta, chega de trap Caralho Oh, 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 oh Oh, oh, yeah Oh, 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 oh Sem o cara agora já vê o olhar sombrio Vou te mostrar meu mano, se isso eu me vicinho Pra que tá rico, pode mandar buscar que nós gosta de desafio Então cê tá ligado, aqui é contra as ideias Eu faço o que eu quero, não é nada da plateia O mais já tem para a sua vida Continua, que a flow é rua, ele atua Ele só atua, foi fica só de poste Com certeza vou te dar um short aqui Tic 12, com certeza vou ser a vacilão Eu gosto de desafio, mas cê é uma diversão Pra mim é culpa, então aqui isso resulta Cê sabe mano, na batalha nós sempre insulta Entende mano, que hoje aqui é o seu fim Você é o caminho desse lado, o Caim Cê tá ligado que agora eu venho aqui articulando esse round Você falou que é diversão, então sai aqui da rodada, mano E vai lá pro playground, então Você tá ligado que agora eu venho aqui na levada venenosa Mano, eu disse que uma parada Pedra é preciosa, mas sua rima vale nada Minha rima vale nada Decapitado, decapitado, fala que é desastro a atuação Mas tudo bem, cê se perdi na perfeição É doação, é doação, é cena, então irmão Se disser até é doação Não é nada disso, por isso que a flor te encerra Vou te mandar embora, se não atrasa por tiro De guerra, então cê tá ligado Não é diversão, otário É que cê é fraco, não é Gustavo, nem é um adversário Com certeza mano, cê não vai além Na atrasa por tiro, pelo jeito que encontrou cê também É desse jeito mano, aqui treme na base Lembra quando cê chorava porque cê passou de fase? Agora eu faço, mata esses dois É como tirar doce de criança Você me rapida Foge com a meu mano Que mata você hoje vai ser uma doce vingança Doce de criança, irmão Agora vai pensar o que cê tá falando Não é nada ético Tirar doce de criança é fácil Agora vê se cê consegue tirar doce aqui Nesse diabético É uma lavaria, papai Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Quero ver, quero ver Sangue E o que vai escorrer Sangue É sangue no banque, banque sem delírio Não é tiro de guerra Mas nessa guerra se nasce essa Nem um tiro, por isso A cada verso vale o ar Que eu respiro é frio Que nesse brindale aquece Eu transpiro porque eu transpiro Vira ideias da minha mente pra fora E é por isso a cada página é uma nova história Encontrei-me de fraco igual vocês dois Infelizmente ou felizmente A resposta sempre termina em vitória Não termina em vitória Que agora meu mano eu faço no meu proceder Você é bom tá ligado Acostumado a vencer Só que hoje mano vim pra surpreender Meu mano que agora eu faço bem e de boa E eu faço minha rima porque a sua é o faca Meu mano eu quebro o seu pescoço E você não volta nem com o dedo Que corre de naranja Você quebrou sua adicção Pois vejo que esse cara aqui falhou na missão Você é bom ou não sempre vai ser a questão Mas quando eu tô rimando eu mostro a extensivação É desse jeito o mano domina até pelos ares Cê sabe mano com a sua mente eu faço malabares Sou tão sinistro que meus guerreiros sabem Eu mato a presa com canino e esmago com os polares Nossa Esse cara inteligente MC pose diferente Ae cê tá ligado faça aqui a reflexão Meu irmão do TG abaixo e faz uma flexão Então cê tá ligado aqui mano é poucas ideias Falou agora é de malabares e peça a plateia Cê faz malabares na mente dele né cássaco E nessa batalha o seu papel é o de palhaço O papel é de palhaço Se não adicione o si mas quando o seu pai se estale Ele só consegue enri Com o meu falar sobre fazer reflexão Meu que é ser outra coisa mas a mente gera reflexão Quando eu venho aquilo improvisado Mandando pra esse cara como que faz trap que é bem pensado Então você é diabético Mas eu facilito mas eu faço o trap salvado É assim cê tem pensado eu teve sua queda Teve esse round e você pensou nessa merda Entende o que eu faço parceiro na parada O cabelo é do pose e você é só pose de quebrada Na moral Por isso que cê é bobo É pose de quebrada Não rima nada Então com a gente ele passa o rodo Ae cê tá ligado essa que é a função Mas pode até travar mas sabe que vai ser mostrão Obrigado